E a gente segue aqui para falar do Cruzeiro. Veja bem, ao torcedor do Cruzeiro que está ligado no programa, na tela da Band ou no youtube.com.br TV Band Minas. Você me pergunta assim, pô, mas quer dizer que o Cruzeiro ganha e os caras ficam lá quase o programa inteiro, falando do Atlético? É, nós temos um responsável por isso, chama-se André Salles. Tudo de errado, a culpa é dele. E o que for certo, vocês podem falar que é do CJ. Lances na tela aí. O Cruzeiro fez um jogo seguro, ontem o Cruzeiro jogou bem. Olha lá, o Grisse já está balançando a cabeça, dizendo que não, claro que jogou. Bruno José ontem, mais uma vez, fez um bom jogo. E o Matheus Barbosa é o novo Kaká. Quem discordar não tem olhos de lince, Grisse. Fez um bom jogo, né, Grisse? Sem joelho. Quem, o Cruzeiro? Cruzeiro. Fez um bom jogo, acho que dá para dizer que sim. O jogo em si foi muito prejudicado pelas expulsões, né, Everton? O segundo tempo do jogo ontem foi muito ruim, por conta das expulsões, né, mais de 45 minutos com um jogador a menos para cada lado. Tem um impacto muito grande, o jogo ficou mais lento, com muito espaço para jogar, mas sem os times conseguirem aproveitar, porque são dois times com as suas limitações técnicas, aí bateu o cansaço, enfim, não foi um grande jogo no segundo tempo. O Cruzeiro jogou bem. Enquanto teve onze, teve algumas dificuldades ali no início para encaixar a marcação, para achar a melhor forma de se defender, mas depois que encaixou, vinha controlando o Vasco, conseguiu a virada, o que é algo raro, né, e que é preciso ser valorizado, né, no Cruzeiro, esse trabalho que o Mozart está fazendo de tentar recuperar o grupo aí emocionalmente. Eu acho que é importante, já começa a surtir ali algum efeito. O Cruzeiro vinha controlando muito bem o Vasco, né, o Cruzeiro, pelo fato de estar jogando com três zagueiros, né, ontem fez uma saída bem sustentada no início do jogo, que era um 3 mais 3, né, que eram os três zagueiros. Eram os três zagueiros, aí um pouco mais à frente, os dois alas, né, o Felipe Augusto, o Felipe Augusto até um pouco menos na construção, mas o Cáceres e o Romulo bem próximos dos zagueiros, então o Cruzeiro tinha pelo menos cinco jogadores para sair a bola toda vez, o Vasco marcava ali com três, quando muito quatro, então o Cruzeiro tinha muita facilidade para circular a bola na defesa e achar alguém livre para carregar e entrar no campo adversário e tentar iniciar a construção, então o jogo estava se desenhando ali bem tranquilo, o panorama mudou um pouco depois da expulsão, porque aí, é claro, passou a ter mais espaço para jogar o Vasco, o Cruzeiro diminuiu essa vantagem numérica que tinha na saída de bola, mas enfim, Everton, eu acho que a principal marca, né, do jogo de ontem, que já começa a aparecer como a principal marca do trabalho do Moza, é que é um time que vai competir, né, se precisar ter três zagueiros, vai botar três zagueiros e vai sustentar, se precisar de botar três volantes, vai botar e vai sustentar, se precisar do atacante vir aqui na última linha defensiva para defender, vai fazer, e eu acho que de certa maneira é o que o Cruzeiro precisa nesse momento, né, não é um futebol tão vistoso, mas aos poucos vai recuperando um pouco da confiança de alguns jogadores importantes, acho que ontem, defensivamente ali, né, o Ramon fez um bom jogo, um jogo muito firme, o Bruno José fez um ótimo jogo, Matheus Barbosa conseguiu fazer dois gols, até falei para mim, o Matheus Barbosa é o melhor jogador do Cruzeiro no ano, muito criticado pela torcida e eu confesso que eu não consigo entender porquê, mas enfim, mais importante do que qualquer outra coisa ontem foi a vitória, Everton, principalmente pelas circunstâncias, pela expulsão, diga-se de passagem para mim, a expulsão bem injusta do Paulo, o mais que tenha sido, acho que ele foi meio juvenil de ter entrado na briga do jeito que entrou ali. Mas ele que foi a vitória, meteu o focinho com o focinho ali. Mas ali para ele, para mim, um amarelo estava de bom tamanho e acho que um vermelho para o Bruno Gomes do Vasco, enfim, acho que a vitória foi muito importante para o Cruzeiro, Everton, precisa agora sustentar os resultados, né, está aí uma sequência, duas, três vitórias seguidas para subir um pouco na tabela, para ver se melhora o astral de vez, para a gente poder ver mais desse time, acho que ainda tem muito para oferecer. E só para não falar que só elogiamos, não sei mais com qual argumento o Mozart vai conseguir sustentar o Sobbs no time titular e o Bissoli no banco de reservas. É uma boa discussão, aliás, o Mozart, ele falou sobre o volante Matheus Barbosa, o novo Kaká. O Matheus Barbosa é o seguinte, é embrulhar, botar uma fita e colocar na vitrine. Na linguagem do mercado mesmo, do supermercado, é ponta de gôndola. Ele é todo do Cruzeiro, Gomes, o Matheus Barbosa? Não é nada do Cruzeiro, ele é emprestado. Ele só é emprestado? Quem que é o dono do passe dele? Havaí. O Grêmio deve ter uma parte, acho que ele é formado no Grêmio, né? Isso é que... Mas os direitos federativos são do Havaí. Pois é, 100%? Eu digo registro, né? Ah, tá. Agora os econômicos não sei... Os direitos federativos é sempre de um só. Os econômicos não sei como é a divisão. Então esquece o que eu falei, o Cruzeiro não vai ganhar dinheiro com o Matheus Barbosa. Às vezes tem aí uma taxa de vitrine, se vender durante o empréstimo. É uma taxa de vitrine só, eu não sei o que está no contrato, nem se... Mas enfim, mas é uma espécie de novo Kaká. Quem discordar não sabe nada. Ele falou sobre o Matheus Barbosa, o Mozart. Ô, Mozart, eu estou gostando de você. Estou gostando mesmo do seu trabalho. Do seu trabalho. Roda aí. Bom, eu vejo o Matheus como um camisa 5 tradicional, né? Um jogador que ele é o cara que inicia essa jogada para o ataque, mas que tem uma condição de chegar na frente. Tanto é que fez dois gols hoje. Ele é muito forte também na bola parada. Finaliza bem, como todos vocês viram. Eu vejo ele até como um possível terceiro zagueiro, né? No sistema que a gente vem jogando, porque ele tem uma estatura boa, é bom no jogo aéreo, é concentrado, é bom passador. Então, fico feliz por ele, fico feliz pelo desempenho de toda a equipe e, principalmente, muito feliz pela vitória. É, uma linguagem de fácil entendimento. Gente, não tem oba-oba, não. Não tem oba-oba, aqui ontem foi uma boa vitória. Uma linguagem de fácil entendimento, gente, fino, polido. E se, e aí vai, RCJ, vou mandar aquela de novo, hein? Ai. Se o Cruzeiro se der bem com ele, méritos para ele. Se não se der bem, se não virar nada, ele não tem culpa nenhuma. Ele vai pagar, mas ele não tem culpa nenhuma. É que ele entra no balaio dos outros, né? Entra. Ele vem na sequência dos ingredientes que fizeram a fórmula do insucesso. Mas não está fazendo um bom trabalho? Muito bom trabalho. É o início, né, gente? É claro que é o início. Agora, até trabalhando um pouco mais da positividade que você e o Gris, que vocês falaram que foi um bom jogo, me permita falar que foi muito bom o jogo do Cruzeiro. Muito bom. Tenho gostado e achado bem interessante o jeito que o Moza vem colocando o time, vem armando a equipe. Ele não abre mão desses três zagueiros, né? E apesar de já ter jogado com o Brock, já ter jogado com o Everton, já ter jogado com o Paulo, já ter jogado com o Ramon, já ter jogado com o Josef, porque o Cruzeiro, infelizmente, está vivendo essa instabilidade. Ou seja, física, como é a do Brock, ou seja, disciplinar, como foram Everton e Paulo ontem. Não sei se imaturidade, não sei se ansiedade, não sei o quanto pesa, às vezes, os problemas de fora, obviamente, para trazer, para mostrar serviço e mostrar ansiedade. Não pode prejudicar e não pode ter essa quantidade de expulsões. Mas tirando isso, Everton, tirando isso, ó, o Bruno José, uma excelente partida. Eu acho que ele entregou muito, porque o Bruno José entrega sem a bola e entrega com a bola. Ele ajuda muito ali o lado direito, ele recompõe, ele vem marcar, ajudou muito o Cáceres. Cáceres, inclusive, que eu achei que no começo, no começo, estava um pouco perdido, voltando, obviamente, normal, mas era a primeira vez que estava jogando com esse esquema de três zagueiros, meio que ala. Então, tinha uma hora ali que eu olhava para ele, ele não sabia se subia, se ficava, mas é questão de adaptação, jogador muito regular também. Mas o Bruno José recompõe e ele tem velocidade, força, né, intensidade para chegar ao ataque e definir. O segundo gol é uma roubada de bola do Bruno José, que é um golaço, inclusive, do Matheus Barbosa. É uma roubada de bola do Matheus, um domínio errado do zagueiro do Vasco. Ele toma a bola, tenta o cruzamento, essa bola passa, cai nos pés do Felipe Augusto, que aí vem um, pelo menos um pouco, da minha justiça, a mão apalmatória. Eu sou, ou fui um dos críticos da contratação do Felipe Augusto aqui por parte do Cruzeiro. Até porque a mostragem que eu tive, o cardápio que ele ofereceu na América foi bem reduzido e bem limitado. Quando ele chega como opção ofensiva para o Cruzeiro, também não vi muita coisa. Só que, só que o que ele vem entregando como ala está muito legal. Está muito legal. Ontem fez uma boa partida, Everton. Chega com mais facilidade o ataque, tem as deficiências. Ontem vi até o Grisse tweetando, hoje entrei em contato com ele para saber, pô, defensivamente você não gosta dele, esse problema como ala. É claro, ele não é esse quarto zagueiro, esse lateral de origem para fazer essa linha de quatro, mas ele também chega muito bem à frente, está compondo e ocupando espaço, marca mal. Existem vários laterais de origem que marcavam mal. Um exemplo é o Egídio, que veio falar e elogiar o Mano Menezes, que foi com ele que aprendeu a marcar, com ele que aprendeu a ser defensivo. Tem vários laterais esquerdos de origem que marcam mal. Então, o Felipe Augusto vem crescendo, vem melhorando e ontem eu acho que fez uma boa partida. Matheus Barbosa, autor dos gols, concordo com o Grisse quando ele fala do Rafael Sobbs, muito apagado, muito apagado. Marcinho tem uma coisa muito interessante, que é um arremate de muita qualidade, de média e longa distância. Bom jogador, eu gosto. Médio, está mais fino, está a cabeça mais centrada. Por quê? Estava gordo? Mais centrada, estava um pouco pesado. É? Gordo eu não sei, mas pesadinho, inchado. Oi? Para saber se pegou no colo? Não, não peguei não, só olhei mesmo a camisa que estava um pouquinho mais justa do que o normal. Ou não sei se também aumentaram a camisa, né? Às vezes dá uma aliviada. Mas ele está mais fino, parece que está mais concentrado, fez boa partida. Gostei do Cruzeiro, Everton. Achei uma boa vitória. O time do Vasco dá muito espaço. Com o estádio vazio, a gente escuta. Justificam as críticas ao Marcelo Cabo, são justificadas. Mas o Marcelo Cabo ontem, várias vezes, gritando para os jogadores dele, vai até o fim, vai até o fim. Os caras paravam na marcação, não acompanhavam até o final. Eu vi a cobrança, o time do Vasco deu muitos espaços, o Cruzeiro só foi aproveitado. É, ontem foi uma boa vitória, assim, porque o Vasco tem um bom elenco e tem um bom time também. Não é nada muito extraordinário não, mas tem. E pode entregar mais do que está entregando. As críticas ao cabo, acho que tem sentido. Ô, Gomid, ô, Fabrício Valgas, o mago dos botões eletrônicos, da operação de áudio, é muito bom, Fabrício Valgas. Toca para nós uma aí do Moza. Pode ser a quinta sinfonia de Moza, enquanto o Gomid explana sobre a sacada dos três zagueiros. Foi uma boa sacada, Gomidas? Ué, Arthur, foi. E até um certo ponto surpreendente, porque não foi algo que muito utilizou no CSA, né? O CSA fazia esse início ali da construção das jogadas com uma linha de três atletas, né? Mas eram os dois zagueiros e mais o lateral direito, né? Em raros momentos, com o lateral esquerdo. É a única semelhança. Agora, ele utiliza, utilizou ontem, por exemplo, o Ramon, o Paulo e o Josef, e isso faz com que os laterais possam se projetar simultaneamente, né? Para o campo de ataque, né? E, especialmente, Everton. A gente falou um pouco do Atlético, de questão de produtividade ofensiva, contra times que marcam mais por zona, né? Especialmente para times que marcam de forma individual e os times que utilizam três zagueiros ou fazem essa linha de três para começar as jogadas, né? É um grande complicador para quem marca individual, que, inclusive, foi um dos problemas ou um dos desajustes que o Cruzeiro enfrentou no primeiro tempo contra a Ponte Preta. Até o Mozart falou na coletiva que não esperava que o Gilson Kleina fosse colocar três zagueiros. Porque o que acontecia? O Cruzeiro marca mais com referência individual. E aí, geralmente, os pontas do Cruzeiro, que naquele momento não utilizou três zagueiros, utilizou dois, e aí os beiradas foram o Bruno José e o Felipe Augusto, se eu não me engano. O Felipe Augusto. O que eles fazem? Geralmente, os pontas do Cruzeiro, os beiradas, marcam os laterais do time adversário. Só que, como a Ponte Preta fazia uma construção ali com três jogadores, um dos pontas sempre se sentia atraído para ir lá caçar um dos zagueiros, quando a bola entrava nos zagueiros que ficavam mais lateralizados da ponte. Com isso, o ala ficava livre, o ala da ponte. O que o zagueiro fazia? Abria a bola direto no ala e a Ponte Preta conseguia. Não levou muitos perigos. Aí, no segundo tempo, o Cruzeiro espelhou a Ponte Preta e bateu ala com ala. O Felipe Augusto foi ser ala pelo lado esquerdo. E, na Série B, a maioria dos times marca individual. Por isso, o Cruzeiro ontem, apesar de ter saído atrás do marcador, ele teve essa facilidade que o Grisse destacou. Por quê? O Cruzeiro tinha sempre três para construir os três zagueiros contra apenas dois do Vasco marcando eles, que era o Marquinhos Gabriel e também o Hermancano. E aí, sempre tinha um sobrando e quando um volante ainda apoiava, atraía algum jogador da linha de meio campo ou liberava o ala ou liberava o ponta que vinha um pouco mais para dentro para buscar a bola. Ou seja, eu acho que é uma boa sacada no Mozart, mas vamos ver no decorrer da competição. Com relação ao Felipe Augusto, eu acho que pode ser que ele se mantenha no time. é porque essa questão dos três zagueiros, você tem ali cinco defensores, os três zagueiros por dentro e os dois alas, mas facilita com que esse jogador possa se adiantar um pouco mais para pressionar o adversário. Não fique sempre preso ali naquela linha de cinco jogadores. E o Felipe Augusto sempre está acostumado a trabalhar mais na segunda linha de marcação e aos poucos vem se adaptando. A quinta sinfonia... O Celso está mandando... É, tem a quinta de Beethoven. Não, querido. Beethoven tem a quinta que é a mais famosa. Mozart também tem a quinta. Você pode falar quinta sinfonia ou sinfonia número cinco. Fique à vontade, mas Mozart também tem. Enquanto você estava preocupado com a sinfonia aí, bela análise. Não, não, não. Já mandei cortar aqui isso. Mandei mensagem. Corta e põe no YouTube. Aliás, no Twitter. Corta e tira essa parte. Olha, arrebentou. Não, uma arrebentou. Bate aqui. Não, não, não. É outro nível. Foi bem, foi bem. É outro nível. Por isso que as empresas estão fazendo fila para anunciar, ué. Que vocês são maravilhosos. É, falando em... Isso é coisa linda. As pessoas criticam. O André vai brigar comigo. As pessoas criticam, mas isso é lindo demais.